Oh chique viagem, se você tem uma vizinha gata, deixa o seu like, aproveita e se inscreva no canal se ainda não for inscrito A minha vizinha é uma gata, olha o corpinho que ela tem, vou ganhar o real dos caras, se você paga tu vir também Nossa que linda, tô vendo uma princesa, agora é minha vez de ver essa beleza, seus filhos de rapariga é a minha irmã Tereza Então vaza, eu só fiz você de besta Se você gostou, já deixa o seu like e eu vou dar coração para todo mundo que comentar Hashtag vizinha gata Siga o Oh Chique Viagem no Instagram Siga o Oh Chique Viagem no Instagram